Dança, 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 dança Dança, 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 dança ПSE Пайн 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 A sombra da susto, soldados 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 A cansa represento As caixas rainha dos poes, pregos Pegues, pregos, pregos Pega pra susto, soldados Fica seta, 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 seta Fica seta, 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 seta Vai! 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 A minha galera do camarote, mulherada, cadê as mulheres aqui que gostam de dinheiro? Amigas, eles falam que amam só pra usar o nosso corpo. E depois mete o pé Então chegou a nossa vez de usar eles também Vamos falir com eles Acabar tudo que eles têm Vou ensinar um pedaço da música assim, ó Ah, eu sou assim mesmo Não amo ninguém Eu não gosto de você Eu só quero o que tu tens Pode parar, pode parar, pode parar de parar do amor Cabe a mulher que não se prende a alma e não levanta a mão pro alto Acho que só tem ninguém estranho, já todos eles dão grito Ah, eu sou assim mesmo Não amo ninguém Eu não gosto de você Eu só quero o que tu tens Ah, eu sou assim mesmo Não amo ninguém Eu não gosto de você Eu só quero o que tu tens Hoje em dia é assim Você vai o que tu tens O que importa é nada de calo O que importa é nada de cê Eu não quero você Eu só vou te iludir Vou gastar o seu dinheiro Até você parir O monte joga sujo Desse jeito te engano Pra gastar o seu dinheiro Falou até que te amo E pra enxurregar Digo, tô passando mal Vou no banheiro rapidinho Já era beijinho, tchau Daí não volto mais ele ficar Já batido é mais a mim Só sobrou uma solução Espero que isso te ajude Tá difícil de acabar Pra mim a foto é um Facebook Porque eu sou assim mesmo Eu sou assim mesmo Não amo ninguém Eu não gosto de você Eu só quero o que tu tens Hoje em dia é assim Hoje em dia é assim Você vai o que tu tens O que importa é nada de calo O que importa é nada de cê Eu não quero você Eu só vou te iludir Vou gastar o seu dinheiro Até você parir O monte joga sujo Desse jeito te engano Pra gastar o seu dinheiro Falou até que te amo E pra escorregar Digo, tô passando mal Vou no banheiro rapidinho Já era beijinho, tchau Daí não volto mais ele ficar Já batido é mais a mim Descendo, subindo, cê vale que calo Descendo, subindo, cê vale que calo Descendo, subindo, cê vale que calo Cê vale que calo Cê vale que calo Cê vale que calo Só sobrou uma solução Espero que isso te ajude Vai ter que te acabar Pra mim a foto é um Facebook Fique bem Ah, eu sou assim mesmo Não amo ninguém Eu não gosto de você Eu só quero o que tu tem Ah, eu sou assim mesmo Não amo ninguém Eu não gosto de você Eu só quero o que tu tem Hoje em dia é assim Você faz o que tu tem O que for ter a nota é claro O que for ter a nota é cê Cadê as novinhas safadinhas? Que novinhas safadinhas Que hoje eu te conquisto Fica parado e faz a posição Senta no colo Sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Se correr o bicho pega Se ficar o bicho corre Fica parado e faz a posição Senta no colo do bicho 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 Vem novinha se tremar Hoje é seu compromisso Tu vai sentar No colo do bicho Tu vai sentar No colo do bicho Fica parado e faz a posição Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Novinha, safadinha Pode vir que essa daqui Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Que estou pegando como